A foto é o registro de um dos poucos momentos felizes de Tamires e Elismar. Por trás deste sorriso, a jovem de 22 anos esconde um sentimento de medo. Foram cinco anos de muitas brigas e ameaças. Até nas minhas duas gestações, ele me agrediu. Se alguém mandasse mensagem, se ele pensasse que tinha alguma coisa errada, ele já tomava meu celular, já pegava e levava com ele, deixava o dia todo sem celular. Aí se alguém curtisse foto, alguma coisa, ele já começava a falar trem, já começava a falar que se... Aí ele pegava e postava foto minha nos status para ver se alguém ia comentar. Aí ele falava se alguém comentasse que ele ia fazer, ir atrás da pessoa, ia resolver comigo. Por conta das agressões, Tamires decidiu se separar. Elismar não aceitou o fim do relacionamento e começou a fazer ameaças. Chegou a mandar uma foto para a ex de uma das duas filhas do casal segurando uma arma. A criança tem só quatro anos de idade. Na minha cabeça, eu ficava com ele também, porque todas as coisas que andam acontecendo no mundo, é maldade com criança, na minha cabeça, eu e ele estando junto, nós tínhamos mais uma segurança maior para as meninas. Só que aí depois eu fui percebendo que o pior estava em casa para elas, porque a minha maior estava crescendo traumatizada. Igual do dia, da última vez que ele me bateu, que saiu do meu nariz, ela não para de falar. Sempre ela chega na minha mãe e fala, vovó, estava saindo do nariz da minha mãe. Eu não gosto do meu pai vir com a minha mãe. Elismar recebia para proteger crianças e adolescentes. É que ele foi eleito para o cargo de conselheiro tutelar em Jandaia. Foi preso por porte ilegal de arma de fogo e liberado após pagar fiança. Depois disso, mandou áudios para Tamires fazendo ameaças de morte. Eu fui buscar um revólver para me te matar. Comprei um revólver. Fui preso com esse revólver ontem. Apanhei demais as polícias. Estou processado. Estou passando para falar para você que estou em Goiânia. Vim buscar outra revólver aqui. Já gastei uns R$ 10 mil. Só o prejuízo que eu tomei aqui foi de R$ 4 mil. Hoje eu já comprei mais uma revólver aqui em Goiânia. Estou voltando para Jandaia. Você só não vai morrer se você sair desse serviço. Eu vou dar um tiro dentro da sua boca. Quando eu chegar do seu lado armado, eu vou te matar. Eu não vou ter conversa. As ameaças não ficaram só nas trocas de mensagens. Ele foi lá, entrou dentro da cozinha, falou que tinha me avisado que se eu não saísse daquele serviço, que ele ia me matar lá dentro da cozinha. Me ameaçou lá, na frente de todo mundo, de minhas colegas lá de serviço. Tamires procurou a polícia e denunciou as ameaças. Nem assim, Elismar parou de enviar áudios prometendo matar a ex. Estou disposto a perder tudo, estou disposto a perder carro, perder casa, perder meu nome, vou sujar o nome do meu pai. Mas eu vou te matar. Você leva meu áudio e mostra para a polícia se você quiser. Não tem problema, eu não vou negar o que eu estou falando aqui. Elismar foi afastado do cargo de conselheiro tutelar e teve a prisão decretada pela justiça. Ficou uma semana foragido, mas foi preso no final do mês passado. Tamires está mais aliviada, mas tem medo do que pode acontecer depois que o ex-marido deixar a cadeia. Aí se você achar que convence ir na delegacia e mandar me prender, você vai lá e manda me prender. Que eu não vou ficar lá para sempre não. A gente fica pensando na hora que ele sair, né? Que eu não sei. Eu desejo que ele saia melhor, né? Que ele seja uma pessoa melhor. Mas aí tem gente que sai pior, né? É medo de acontecer alguma coisa comigo e a minha filha vai ser criada com ele.